Será que se você colocar links na descrição dos seus vídeos, no banner do teu canal, isso vai prejudicar a tua visibilidade dentro do YouTube? Eu não acho nada. Sabe por que as pessoas se perguntam muito isso? Porque o YouTube nada mais é do que uma empresa. E como toda empresa, ele busca faturar. E pra que você consiga faturar com o site online, você tem que manter as pessoas dentro dele o máximo de tempo possível. Então as pessoas acham que se você colocar links ali na descrição do seu vídeo e você tirar as pessoas pra fora do YouTube, ele vai te punir de alguma forma. Faz todo sentido, não é verdade? É verdade. Só que por um outro lado, as pessoas também precisam divulgar o próprio site delas pra que elas consigam vender o seu próprio produto. Porque dependendo do canal ali, só o AdSense pagando ali com os anúncios é muito pouco. Você pode precisar de um produto pra que você consiga se sustentar aqui dentro do YouTube. E é justamente por esse e outros motivos que é possível sim você utilizar links aqui no YouTube. Só que você tem que usar os links da forma correta. Se você usar do jeito errado aqui, vai dar ruim pra você, rapaz. Os caras tentaram me matar. Tá, mas e se eu botar muito link ali na descrição do vídeo, o algoritmo do YouTube não vai me lascar? Não. Você tem que entender que a tarefa principal do algoritmo aqui do YouTube é identificar qual que a audiência certa pra qual vídeo. Qual que é aquele vídeo que a pessoa vai clicar, ela vai olhar a capa, vai querer clicar e vai ficar nele até o final. O algoritmo não fica olhando. Olha esse vídeo aqui, ó. Tem link. Eu não vou mostrar. Tchau. O próprio Todd, que é um dos funcionários do YouTube que trabalha com a parte do algoritmo de descobertas, ele já falou que o algoritmo ele não fica olhando se tem links na descrição do vídeo pra punir a pessoa. O algoritmo olha pra engajamento, olha pra CTR, olha pra retenção e vários outros fatores. Que mostram de fato se o teu vídeo ele é bom ou não. Então o YouTube aqui, ó, é só paz e amor, ele é pisfo, rapaz. Você pode botar os linkzinhos aí do teu Instagram, os links do teu site, os links dos teus produtos e de qualquer coisa aí que você quiser. Só não pode pornografia e putaria essas coisas aqui, rapaz. Ai, que gostoso. E também qualquer coisa que possa violar os termos de serviço aqui do YouTube. As diretrizes do YouTube elas não se aplicam só aqui à plataforma. Elas também se aplicam a todos os sites que você referenciar pelos links. Ou seja, o que o YouTube faz é entrar ali no teu linkzinho, ele vai ver se tem um pornozinho ali, se tiver ele tira fora, te dá um strike bonito. Ele vai ver se tem discurso de ódio, se você tá passando informações ali que você não deveria, que podem prejudicar a saúde da pessoa. Ou informações eleitorais ali que podem, né, fazer algum tipo de manipulação. Se o link estiver mandando pra uma página que tem malware, que tem vírus, ele também pode te mandar um aviso, ele pode te dar um strike também. Cuidado também pra não recomendar pirataria, essas coisas que são de graça, que na verdade não são de graça. Cocaína pura! São esses tipos de links todos aí que infringem diretrizes da comunidade que o YouTube ele realmente tem uma treta. Treta! É importante você conhecer pelo menos as principais diretrizes da comunidade antes de começar a criar aí o teu conteúdo. Que aliás eu já te expliquei aqui nesse canal e você pode ver aqui nesse videozinho. Vamos supor que as pessoas estão clicando no teu vídeo e logo no início do vídeo, logo na introdução, você já recomenda algum link pra pessoa clicar na descrição. O que que vai acontecer? As pessoas vão direto ali na descrição, vão clicar e vão sair do YouTube. Ou seja, vão sair do teu vídeo e vão prejudicar a retenção dele. Retenção, caso você não saiba, é o tempo médio que a pessoa fica ali assistindo o teu vídeo. Quanto maior a retenção, mais o teu vídeo é recomendado. Se a tua retenção fica baixa, o teu vídeo não é recomendado. Então na verdade o grande problema não é você colocar links na descrição do vídeo. É o momento do vídeo em que você vai recomendar pras pessoas clicarem nesses links. Agora eu saquei! Deixa pra fazer as recomendações do teu vídeo do meio do vídeo pro final. O início do vídeo é a parte mais importante dele. É aquela parte em que você dá um gancho pra que a pessoa fique até o final. E a gente precisa reservar o nosso tempo pra usar o nosso principal argumento logo no início do vídeo. Porque essa é a parte que as pessoas mais pulam, a parte que as pessoas mais saem. Então não perde tempo recomendando coisas ali, deixa mais pro final, mais pro meio. Você tá me chamando de burro? Pô, tem uns caras aí que recomendam o linkzinho, você clica aí em cima, daí cai ali numa página que tem um textinho aqui ó. Tome essa pílula excitificante para que você consiga deixar de ser brocha e toda a sua família e toda a sua consanguínea de genética aí. Quê? Recomendado e assinado embaixo pelo Kid Bengala. Não pode esse tipo de link né meu querido? Pelo menos não no YouTube. Sabe o que que não dá bloqueio aqui no YouTube rapaz? A tua inscriçãozinha. Então já clica no botãozinho aí pra me dar uma força rapaz. E se tu já é inscrito, clica no likezinho. Dankchum. Ó, se você vier aqui nessa página de suporte aqui do YouTube tem a política de links externos. Ó, daí ele fala aqui que não é permitido usar links que enviam usuários pra sites com conteúdo que viola as diretrizes da comunidade. E aqui ele dá exemplos desses vários tipos de link. Eu recomendo que você dê uma clicadinha nessa página que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ah, mas eu quero protestar, eu quero falar mal de político, então eu vou pegar o linkzinho ali ó. Eu vou tirar o HTTPS, eu vou tirar o .com, o linkzinho não vai ficar clicável e o YouTube ele não vai saber rapaz. Elemento cara de pau. Cara, tem gente que faz isso na descrição do vídeo, tem gente que faz isso no áudio do vídeo, tem gente que faz isso numa imagem que coloca num banner do vídeo. O YouTube ele não é burro, ele consegue identificar e com o tempo você vai conseguindo cada vez mais inscritos, cada vez mais visibilidade e as pessoas vão ver e vão denunciar. Ele te dá um aviso ou um strike, ou dependendo da infração ali, pra onde tu estiver recomendando, ele pode até excluir o teu canal. Abra o olho, porra! Abra o olho! Bom, agora você sabe que você pode usar links e de que forma. Porém tem mais uma dúvida muito importante que você deve estar se perguntando. Quantos vídeos por semana você deve postar? Um vídeo, dois vídeos, três vídeos, qual que é a frequência ideal? Eu já te respondi essa pergunta num videozinho que eu gravei aqui no canal e que você pode ver aqui do lado. Vai lá e dá uma olhada porque essa é uma pergunta muito importante também e que precisa ser sanada.